É só eu, é só eu, é só eu, e como a nave é o que é É só que me dá, eu não vou, eu não vou, eu não vou Fazer outra, eu não vou, eu não vou, eu não vou Fazer outra, eu não vou, eu não vou, eu não vou Fazer outra, eu não vou, eu não vou, eu não vou Jesus, peça em todo, peça em todo, me compara Jesus Vai no meio, vai no mar Herói, tira o pé do céu E como a nave 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 Você é um milagro, tratou Correu em meu pago A seu dor E como a nave E como a nave Eu vou, Jesus Jesus Só você, peça em todo Peça em todo Peça em todo Eu vou, para ver Eu vou, para ver Diga, Jesus Diga, Jesus Diga, Jesus Eu vou cantar de amor Dessa dor Tente te levar a Deus Viva o coração de milagres Na cruz do meu rei Teu pago acentu-a Que o fone de Deus amou Eu vou cantar de amor Dessa dor Tente te levar a Deus Em meu amor A teua tortura Que eu vou te poder Só que o fone de Deus amou Dessa dor Na cruz do meu rei Em meu amor A teua tortura Que eu vou te poder Só que o fone de Deus amou Segura Quem já brincou de estado aqui um dia? Quem já brincou de estado? Quem já brincou?